Boa tarde a todas as pessoas presentes, eu inicio fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, estou com os cabelos presos, uso um conjunto de blusa caos colete na cor preta, eu falo agora da minha atual sala de trabalho no STJ, e aí uma imagem aparece na tela com uma parede de madeira ao fundo. Eu inicio dizendo que com muita alegria eu recebi o convite para participar da abertura de mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental, essa ação que tem sido tão relevante no compartilhamento de práticas respeitosas e não violentas de parentalidade, e que está relacionada às diretrizes do Pacto Nacional para a Primeira Infância, que completou recentemente cinco anos de existência, do qual o STJ é signatário. Eu peço licença para já já compartilhar no chat os links de acesso ao material que é produzido pela comissão, nunca me canso de fazer propaganda disso, doutora Juliana, porque realmente é um material que foi produzido com muito carinho, a gente sabe que tem grande utilidade. Então, vou deixar aqui no chat o link de acesso à playlist do Círculo de Acolhimento Parental, a palestra Socorro Meu Filho Não Me Obedece e o Manual de Orientação Odonto-Pediátrica para Criança de Zero a Dois Anos. Muito bem. Hoje nós temos a grata satisfação de receber duas ilustres convidadas, que eu vou pedir licença para apresentar e, em seguida, passar a palavra para a doutora Isabelle, que vai iniciar aqui o nosso círculo. A Isa Andrade é psicóloga clínica com foco em biografia humana e educadora parental. Atua trabalhando na recuperação da infância e dos adultos para que quebrem o ciclo da violência na educação dos seus filhos. É também formada em Direito e trabalhou por oito anos na promotoria da Infância e Juventude. É profissional trauma informant e possui certificação em andamento de neurociências para profissionais da infância. Tem sua página do Instagram, que vai estar aí logo na sequência do seu nome, quando ela aparecer na tela, e auxilia pais, educadores e cuidadores a melhorar a relação com as crianças. É fundadora do Leia, clube de leitura virtual terapêutico, com dez edições desde 2020. É mãe de três crianças. Seu filho mais novo tem uma hemiplegia, sequela de um AVC sofrido no nascimento. Antes de passar a palavra, a Isa, eu apresento a doutora Natália de Souza Zufelato, médica endocrinologista do Centro Especializado em Diabetes e Obesidade da SESDF e analista de saúde de clínica médica na Procuradoria Geral da República, especialização em medicina de estilo de vida e coach em saúde e bem-estar. É paraplégica desde os cinco anos de idade e mãe de duas meninas de oito e quatro anos. Junto com seu marido, que também é cadeirante, criou o perfil no Instagram, Papais Cadeirantes, onde compartilha o dia a dia com suas filhas, incluindo os desafios por falta de acessibilidade. Eu apresento também a nossa moderadora, Rebeca Rios, neuropsicopedagoga e atua 27 anos na educação infantil. É coordenadora pedagógica do berçário do STJ, especializada na primeira infância, membro da Comissão da Primeira Infância do STJ, presta consultoria para pais, cuidadores e escolas. É autora do projeto O Cuidado que Educa e coautora do e-book STJ nas escolas. É mãe de João, criança de oito anos, que nasceu com surdez congênita e tem implante coclear desde os três anos de idade. Então, agora, apresentadas as nossas palestrantes e a moderadora, eu tenho a honra de passar a palavra, doutora Isa Andrade, para a sua explanação. Seja muito bem-vinda, doutora Isa. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelo loiro, na altura, um pouquinho abaixo dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa vinho, com um blazer branco por cima, e no meu fundo tem um fundo falso, com umas plantinhas, uns livros, uma poltrona minha esquerda. Então, bora lá. Gente, eu sou Isa Andrade. Hoje... Ah, peraí, eu tenho que compartilhar, né? Dá um nervoso, gente. Vocês vão me ver aqui o tempo todo quebrando gelo, descontraindo, sabe? Para poder fluir. Eu vou compartilhar o meu slide. Meninos, digam para mim aí se o negócio está direitinho. A gente foi... Eu fui convidada pela Juliana, pela doutora Juliana, para falar sobre capacitismo. E pensamos juntas, quando o convite surgiu, ela e Isa, como criar filhos anticapacitistas. E eu e a Nath, uma pessoa com deficiência, pensamos juntas ali, né? Nossa, esse tema da palestra causa um pouco de desconforto, inclusive, na gente, porque nós também estamos aprendendo a criar filhos anticapacitistas. É na prática que a gente vai se desconstruindo dia após dia. Talvez a gente pensasse num tema, como criar relações mais humanizadas, né? Como, como... Porque resposta mesmo para tudo nós não vamos ter. Então, dito isso, fiz a minha autodescrição. Quem sou eu? Eu sou uma mãe atípica do João. Eu tenho três filhos, gente. E eu digo que a minha maternidade atípica começou um pouquinho antes, quando eu fui... Eu tenho a Malu, o Lipe e o João. E a minha filha mais velha, Malu, foi diagnosticada com leucemia. Quando eu estava... Durante o tratamento dela, eu me vi grávida do João. E quando o João nasceu, o João nasce com a condição que ele tem. Ele teve um AVC intrauterino. Então, a gente demorou para perceber que tinha alguma coisa com o João. A gente ainda estava em tratamento contra a leucemia com a minha filha. E nós demoramos a perceber que o João tinha alguma condição, tinha alguma coisa ali que não entrava dentro da... Eu vou falar sempre normalidade, entre aspas, o tempo todo. Hoje, eu sou psicóloga e educadora parental, mas eu trabalhei dez anos no direito. Eu trabalhava no Ministério Público, na Promotoria de Infância e Juventude. E eu digo que esses dez anos me prepararam para quem eu sou hoje, para a minha carreira do hoje, para aquilo que eu faço hoje. Hoje, como psicóloga, eu ajudo, eu acompanho adultos para recuperar esses adultos nas suas infâncias. Infância é um chão que a gente vai pisar a vida inteira. Vocês já devem ter ouvido muitas palestrantes aqui, trazendo algo parecido. E a infância não fica só lá atrás, ela nos acompanha por toda a vida. A criança que eu fui impacta diretamente no adulto que eu sou hoje, na maternidade que eu exerço, na paternidade que eu exerço. Enfim, no adulto que eu sou. Então, hoje, eu atuo dessa forma, ajudando adultos, acompanhando adultos, para que eles quebrem o ciclo da violência com eles mesmos, mas também com seus filhos e com o mundo. A gente precisa se autoeducar o tempo todo. Então, eu me considero uma aliada na construção de futuros mais humanos. Erro um montão, gente. Um montão, um montão. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova com meus filhos, com alguém, enfim, na vida. Eu sou mãe de uma criança com deficiência. Isso eu acho muito importante de dizer, porque existe um lema que é nada sobre eles sem eles. E eu tinha muito essa preocupação com a doutora Juliana. Do meu lugar de fala, fica muito claro de que eu sou uma mãe de uma criança com deficiência. Minha intenção não é roubar o lugar de ninguém. É muito pelo contrário. Trazer voz para talvez mães e pais de pessoas com deficiência, porque nós temos uma maternidade, uma paternidade solitária nesse lugar. Então, eu digo que eu sou eu, mãe, e as outras mães. E podemos colocar pais aqui também. É que eu trago do meu lugar de fala. Então, mãe como agente de transformação. Nós temos um potencial transformador gigante. Nós somos ponte entre essa criança e o mundo. Então, o quanto que eu ajudo, eu possibilito que o meu filho atravesse esse mundo de família para esse mundo de sociedade. que ponte eu sou, que lugar eu ocupo ali. Eu sou uma ponte firme, segura, para que eles atravessem ou não. Eu sou uma criadora de mundos enquanto mãe. O quanto que a gente transforma realidades através da nossa maternidade. Porque maternar é um ato político. Então, esse é o meu lugar de fala. De mãe de criança com deficiência. Não coloquei o cronômetro, gente. Vou colocar. Aí, então, pensando nisso, eu quero trazer dados para vocês. Antes de eu passar, eu espero, gente. O que eu espero desse encontro? Eu espero que esse encontro seja algo incômodo na vida de vocês. As primeiras vezes que eu ouvi, que eu assisti palestras, que eu comprei cursos, que eu fui me informar sobre capacitismo, eu saí desses lugares muito incomodada, muito incomodada. Muito em crise interna mesmo. Me sentindo muito violenta, muito preconceituosa. E eu espero que isso aconteça e atravesse vocês também. Por quê? Porque o primeiro ponto para a mudança é o incômodo. A gente só promove mudanças a partir dos incômodos. Se eu acho que está tudo bem, que eu não tenho nada a ver com isso, e que eu não tenho nada para mudar em mim, nada vai acontecer. Por outro lado, se eu me sinto extremamente incomodada, eu posso promover mudanças a partir daí. Olhar para o meu lugar de responsabilidade ali e dizer, opa, eu tenho muito a fazer. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Agora, se eu acho que isso não é sobre mim, que isso não me afeta, que isso não vai interferir em nada na minha vida, e fica muito difícil da gente promover mudanças. Então, eu espero sinceramente incomodar, tá? Com amor, com carinho, mas incomodar. Então, bora lá. Eu vou trazer alguns dados que eu acho importante da gente falar. Segundo o último censo de 2023, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. E segundo a ONU, mais de um bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. E aí, eu quero perguntar para vocês, fazer algumas provocações e dizer, onde estão essas pessoas? Vocês conhecem alguém com deficiência? Eu pergunto isso para vocês. Vocês convivem com alguém que tem deficiência? Se sim, com quantas pessoas? Vocês amam alguém que tem deficiência? Elas são objetos de amor de vocês? Objetos de desejo? Vocês consomem pessoas com deficiência? Vocês assistem? Vocês veem representado na mídia pessoas com deficiência como símbolo, por exemplo, de beleza e padrão? E algo assim do tipo? Então, eu pergunto para vocês, onde estão essas pessoas? Porque o número é muito alto. O número é grande, ele é expressivo. Então, se eu vou pensar, Isa, na minha vida escolar, eu tenho registro, eu tenho memória de ter estudado com um amigo, um amigo, ao longo da minha jornada escolar, com um amigo com deficiência. Ele, inclusive, é diretor de cinema. Sigam, acompanhem. Ele chama Daniel Gonçalves. Ele lançou recentemente o filme dele. Ele tem um que chama... Meu nome é Daniel. Está disponível na Globoplay. E agora ele lançou a Sexibility muito... Eu não assisti ainda, mas super provocativo, super disruptivo, um filme elegante, sabe? E provocador também, ao mesmo tempo. Então, eu tenho o Dani, que eu estudei com ele. Eu estudei com uma outra colega durante a faculdade. Ela tinha deficiência visual. E eu tenho o meu filho, João. Entende? Então, quando a gente vai olhar para o nosso entorno, o que a gente encontra? A gente encontra com essas pessoas nos espaços públicos, nas praças, nas praias, nos lugares. A gente vê representado ali na mídia. A gente precisa se perguntar e buscar onde estão as pessoas com deficiência. Então, esse é um ponto que eu quero trazer e provocar vocês. Quantos representantes políticos? Isso é legal também. Quantas pessoas trabalham com vocês? Então, elas não estão nesses lugares por falta de capacidade, por falta de competência, mas sim pelas inúmeras barreiras sociais, físicas, arquitetônicas que elas enfrentam ao longo da vida. Vou falar isso o tempo todo para vocês, tá? Então, falando de dados e de onde estão as pessoas, a gente entra especificamente um pouco no tema da palestra, que é você já ouviu falar sobre capacitismo? E aí, antes de definir, já está aqui, vocês vão ler, eu gosto muito de, isso eu uso na minha vida, não é só para o capacitismo, é para tudo. Eu gosto de uma frase que diz assim, a palavra convida a existir. Quando a gente dá nome para as coisas, aquilo passa a existir. Então, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com capacitismo, mas que talvez algumas mulheres, as pessoas vão se identificar. Antigamente, as nossas avós tinham muitos filhos e elas dizem hoje para nós, ah, minha filha, na época, não tinha nada disso, a gente ia tendo um filho atrás do outro e a gente não tinha, não tinha, não tinha, não tinha tudo isso que tem hoje, se referindo a puerpério, se referindo a um baby blue, se referindo a tudo que acontece com as mulheres no pós-parto. e hoje nós temos um nome para aquilo que nos atravessa depois que a gente tem os nossos filhos e esse nome é puerpério. Quando a gente dá nome para aquilo, aquilo passa a existir, existe um nome. Quando a gente fala de capacitismo é a mesma coisa. Hoje mesmo, nós estamos aqui num ciclo de palestra para a infância, nós vamos fazer uma viagem de grupo e depois que o dono da casa descobriu que teriam 20 crianças, na casa, ele está querendo cancelar o contrato e eu falei para o meu marido, isso tem nome, é preconceito contra as crianças, só não tem nome na prática, mas o que eu estou vendo acontecer é um preconceito acontecendo contra as crianças. Então, quando a gente dá nome para o que acontece, aquilo, olha, ganha um contorno, ganha vida. Então, você já ouviu falar sobre capacitismo? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso? porque eu só fui ouvir entrando em... Meu filho tem oito anos, né? Então, assim, deve ter uns cinco, seis anos que eu escutei falar sobre capacitismo. Então, capacitismo, a gente pode definir como a opressão, o preconceito, a discriminação contra as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E segundo o artigo primeiro da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, aos quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, eu pergunto para vocês, vocês já ouviram falar sobre isso? O quanto que esse tema, ele é recorrente na vida de vocês? O quanto que, na escola dos filhos de vocês, isso é falado ou não é falado? Eu deixo essas perguntas aqui, eu falo que eu tenho muito mais perguntas para fazer do que respostas ou afirmações. Eu não tenho, muitas vezes eu tenho realmente inquietações, perguntas, provocações, para a gente, sabe, quando a gente aperta a barriguinha do sapo, o sapo não pula? É isso, para a gente poder pensar junto. A Natália vai falar sobre isso com mais propriedade, ela vai ter um slide, enfim, falando sobre isso, mas eu acho importante dizer que essa opressão, esse preconceito, essa discriminação contra as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ela também tem origem na presunção de uma capacidade. A gente vive numa sociedade estruturada dentro de uma lógica, que é a lógica capitalista, então um corpo precisa produzir, nosso corpo precisa produzir, e um corpo que não produz, entre aspas, um corpo que não produz como se espera, é um corpo que não serve, é um corpo que não encaixa, é um corpo que não é bom o suficiente, tá? E aí, a gente vai dizer que deficiência ela é uma construção social, a deficiência ela é construída socialmente, ela não é, quem cria a deficiência é a própria sociedade, e a sociedade somos nós. Várias coisas são construídas socialmente, né gente? Conceitos, padrões, padrões de beleza, o que é esperado, o que não é esperado, o que é normal, o que não é normal, a medicina é muito capacitista, a medicina ela pauta sempre num corpo de determinada maneira, e ela faz com que esse, ela deseja, né, fazer com que esse corpo que tem alguma deficiência chegue o mais perto possível dessa normalidade que ela instituiu, então, isso é uma construção social, e se a gente construiu, a gente pode desconstruir a qualquer momento. Então, para além de origens genéticas ou de acidentes, a valoração que se dá para a deficiência, ela tem origem social. Eu não vou ter tempo, inclusive, e nem tenho todas essas informações, mas se a gente para para pensar, as deficiências, elas são, elas vão mudando ao longo da nossa existência, a visão, a valoração que ela tem, então, já foram valorizados, já foram desvalorizados, já foram queimados na fogueira, já foram, né, matavam ou viravam rei, enfim, cada período histórico vai ter a sua valoração em cima do que é ser deficiente, do que é ter uma deficiência. E aí, vamos pensar juntos, eu acho que assim, aqui as minhas, aqui eu começo a entrar onde eu mais gosto de falar, que é, deficiência, gente, ela não define uma pessoa, o meu João é muito mais do que a deficiência que ele tem, a deficiência de uma pessoa, ela é uma das características que aquela pessoa tem, então, eu como psicóloga, entende, assim, deficiência não define, ela simplesmente é uma das características, deficiência a gente não supera, eu não supero as minhas características, eu não supero, enfim, eu tenho um nariz maior, né, assim, uma boca pequena, eu não supero as minhas características, eu convivo com elas, eu convivo com elas, então, deficiência é algo que se convive, não é algo que se supera, eu vou falar isso mais pra frente, mas eu já quero frisar aqui, gente, que o discurso da superação, ele é um discurso extremamente capacitista, porque aquele corpo que guarda aquela deficiência, ele cresce acreditando que ele precisa se superar, ele precisa superar, e uma pessoa com deficiência, ela não precisa de conserto, ela só precisa ser quem ela é, e ocupar os espaços públicos sem barreiras, a gente precisa pensar que a nossa sociedade, ela se conforta no padrão, na homogeneidade, então, como que a gente vai amar aquilo que não é espelho? Precisamos amar aquilo que não é espelho, amar todos os corpos, todos os corpos precisam caber, e é tão interessante que quando a gente apura o nosso conhecimento, a gente passa a olhar para todos os outros marcadores de diferença, então, eu, por exemplo, fui um dia numa festa, numa casa de festa, e eu fui brincar num dos brinquedos que despencam, eu sou uma mulher branca, vamos dizer assim, dentro do padrão, e aí, quando eu fui sentar na cadeira, a cadeira era super justa, e eu pensei, um corpo gordo, um corpo gordo não senta aqui, isso não está certo, sabe? Então, a gente começa a olhar para todas as outras realidades, para todos os outros marcadores sociais de diferença, sabe? O olhar fica atento. Outra coisa que eu queria trazer, o termo correto é pessoa com deficiência, e guardem essa informação, não é pessoa com necessidades especiais, todos somos especiais, gente, todos temos necessidades especiais, e o mais importante que eu acho desse termo especial, é uma explicação que o Victor de Marco traz, gosto muito dessa explicação que ele traz, eu vou indicar esse livro para vocês no final, ele chama O Mito do Capacitismo, ele está R$39,90 na Amazon, eu não ganho nada para fazer propaganda, mas assim, comprem, adquiram conhecimento, esse livro ele é maravilhoso, e eu gosto do que ele fala sobre, sobre essa questão do caráter especial, porque o caráter especial, ele dá uma conotação de que é algo único, de que é algo importante, mas ninguém quer ter uma deficiência, então esse termo especial, ele fica pejorativo, ele não fica adequado, então não é especial, não é portador de necessidades especiais, porque a gente porta documento, a gente porta documento, coisas, então o termo correto é pessoa com deficiência, e não é nem fulano é deficiente, porque senão você coloca a deficiência antes da pessoa, então é a pessoa com deficiência, o fulano tem autismo, o fulano tem tal deficiência, o João Pedro, meu filho, ele tem paralisia cerebral, ele tem essa deficiência, ele não é, não tem de deficiente, porque ele é muitas outras coisas, então eu acho importante a gente falar o termo, sabe assim, correto, adequado, e aí mais importante de tudo é deficiente não é a pessoa, são os lugares, são as cidades, é a arquitetura, são os cinemas, sabe, são os locais, e aí a gente pega e vê, por exemplo, um lugar que não tem acessibilidade, lotado de escada, e alguém carregando a pessoa, por exemplo, que faz uso de uma cadeira de rodas, ou enfim, de um andador, de uma muleta, seja o que for, carregando essa pessoa para levar até o lugar que ela vai sentar, isso não é acessibilidade, isso não é inclusão, então, deficientes são os espaços, as cidades, os lugares, não adianta nada ter uma rampa em pé, que aquela pessoa sozinha, ela não vai conseguir, não adianta nada ter um acesso lá pelos fundos, não é isso que as pessoas precisam, entende? não adianta entrar pela coxia, por trás, o espaço onde se entra tem que caber todos os corpos, todos têm que entrar por ali, eu lembro que na época da pandemia, aqui no meu prédio, foram instalados álcool em gel em todos os corredores e elevador, no alto, no alto, aí eu olhei para aquilo, falei, ok, uma pessoa que usa cadeira de rodas não consegue pegar, não consegue acessar, aí eu vou lá, chamo o síndico, eu sou a chata do rolê, eu sou uma persona não grata, muitas vezes, mas é porque, assim, alguém precisa falar, e eu digo que essa luta anticapacitista, ela não pode, ela não deve ser só das pessoas que têm deficiência, ela tem que ser de quem tem os privilégios, entende? Então, ter um corpo sem deficiência numa sociedade tão deficiente é ter inúmeros privilégios, e a gente pode se valer desses privilégios para poder cobrar, para poder colocar a nossa voz no mundo, é muito cansativo, entende? É muito cansativo e é muito solitário, então, é assim, é isso, né? Deficiente não é a pessoa, são os lugares. E aí, o que a pessoa com deficiência não é? Ela não é, como eu já disse, ela não é especial, o que carrega uma conotação do que é único, mas ninguém quer ter. Não é guerreiro, herói. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Gente, eu não tenho, eu não sofro capacitismo, quem sofre o capacitismo é o meu filho, mas eu sofro por tabela por ser mãe dele, né? Então, assim, ouvir, eu, Isa, mãe de pessoa com deficiência, ouvir que eu sou guerreira, eu tenho um ranço, nossa, meu Deus, porque o que que sobra para um guerreiro, gente? O que que sobra para um guerreiro ou para um herói? É só lutar, é só isso que sobra e desumaniza, desumaniza demais. Então, pessoa com deficiência não é especial, não é guerreiro, não é herói, não é anjo, não é bênção de Deus ou então um fardo, um peso, tudo isso, eu tenho certeza que vocês já ouviram a vovó contar, ah, fulano, aquele menino é tão especial, aí ele veio para aquela família e ele, sabe, transformou, ele é um anjo, ele é um enviado de Deus, aquela mãe é uma lutadora, todas essas expressões, todos esses pensamentos, eles são guardados, carregados de preconceito. e eu, quando comecei a ter contato com o tema, eu comecei a me ver uma pessoa, embora eu tivesse muitos desconfortos ao ouvir determinadas coisas, eu me vi uma pessoa muito capacitista, porque sim, eu também pensava algumas coisas desse tipo. Então, sabe, acho que vale a gente revisar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem sobre, né, sobre uma ideia do que é ter uma pessoa com deficiência, do que é ter uma deficiência. Eu, Isa, mãe de uma criança com deficiência, digo pra vocês, difícil não é ter um filho com deficiência, difícil é ter as barreiras que eu encontro, é ter uma sociedade preconceituosa, é ter um lugar que não tem acessibilidade, o difícil não é a criança ter a deficiência, difícil é conviver com o preconceito, difícil é conviver com os olhares, entende? Com os olhares que são tortos, que são assim, enfim, preconceituosos mesmo. Beleza? Então, revisem, pensem, sabe, o que que eu penso sobre uma pessoa com deficiência? Deixa eu ver se as frases estão, isso, aqui que eu queria chegar, ó, eu trouxe uns exemplos de umas frases que são capacitistas, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, já falaram, eu também já falei, e ouço, enfim, então, vamos pensar junto, então, toda vez que a gente usar a deficiência de alguém para xingar, para fazer uma recriação, a gente está sendo capacitista, a gente está sendo preconceituoso e discriminatório, importante dizer que o preconceito, ele também está no âmbito das ideias, né, e a discriminação é a ação ali concreta, movida pelo preconceito, então, seu aleijado, a gente já ouviu, com certeza, vocês já ouviram, olha aquela pessoa ali, aí se referindo a uma pessoa com deficiência, né, eu estou aqui, olha aquela pessoa ali, PCD, e você reclamando da vida, você tem que levantar a mão para o céu e agradecer que você está aí saudável, cheio de não sei o que lá, que tem duas pernas, gente, quantas vezes eu já ouvi isso? Então, você olha para a vida daquela pessoa com deficiência, você julga que a vida dela, aquela vida é muito difícil, e, então, você presume isso, é uma, não é real, gente, não é real, entende? Como eu disse para vocês, eu tenho três crianças, eu tenho um filho com deficiência e eu tenho duas outras crianças que são típicas, Malu e Lipe, os desafios que eu encontro com Malu e Lipe não são diferentes dos desafios que eu encontro com o João, entende? Guardar das devidas proporções, eu também enfrento um montão de desafio com os outros dois, a minha vida não é ruim, então, as pessoas diziam muito isso para mim, essa frase me batia, assim, tipo, Isa, olha o que eu já ouvi, Isa, quando a minha vida está difícil, eu lembro de você, querendo dizer, né, que eu tinha uma filha com câncer e um filho com deficiência, entende? e eu mesma, eu não, assim, feliz na minha vida, satisfeita com a minha vida e com os meus filhos, essa é a nossa história de vida, então, assim, não é, dentro do sofrimento, a gente também, dentro da dureza, né, enfim, dos desafios que a gente encontra, a gente também encontra alegria, também encontra satisfação, também encontra celebração, então, coisas que eu ouvi e que, né, batiam, pegavam muito, assim, muito, muito esquisito, então, o pior cego é aquele que não quer ver, ou então, mais perdido que cego em tiroteio, gente, nós vamos abolir, ninguém vai sair daqui hoje falando mais nada disso, pelo amor, não vamos passar vergonha, tão bonita, coitada, o que o João fala, o que as pessoas falam do João, nossa, mas ele é tão esperto, né, como se ele ser esperto, não condiz com ele ter uma deficiência, é que ele tem um probleminha, que probleminha que ele tem, isso eu já respondi, probleminha ele não tem nenhum, talvez você tenha, aí adoro, gente, hoje em dia, a pessoa joga um sabonete no meu colo molhado, eu devolvo o sabonete para a pessoa molhado, mas, durante muito tempo, eu ouvi muitas coisas e não conseguia responder, justamente por falta de conhecimento, falta de informação, de não me sentir empoderada para aquilo, hoje eu me sinto, então, eu também já ouvi, ah, Isa, você vai ver, quando ele crescer, ninguém vai nem reparar, a deficiência que ele tem, gente, eu tenho um orgulho, entende, do João, do que ele tem, da nossa história, então, assim, nossa, mas ele nem, ele é tão esperto, nem parece que tem uma deficiência, ah, fulano é retardado, cara, por isso que ele faz isso, ele é retardado, que mancada, sabe, quantas pessoas eu não vejo dizer isso aqui, parece surdo, fica fazendo que não ouve, que exemplo de superação, ou então, ele só pode ser mongoloide, tem várias, gente, acho que essa lista aqui, ela é inesgotável, a gente poderia acrescentar um montão de outras coisas que a gente, enfim, vocês devem ter outras frases que vocês já ouviram, fulano parece autista, não se relaciona com ninguém, sabe, cada vez que eu usar a característica de uma pessoa, para atribuir algo negativo no comportamento de outra pessoa, eu estou sendo preconceituoso, eu estou sendo capacitista, eu estou sendo violento, ok? Fazendo sentido para vocês? Eu não estou acompanhando o chat, então meninas, se tiver alguma coisa, quiserem fazer uma pausa, me perguntar alguma coisa, por favor. Então, se você não é uma pessoa com deficiência, qual é o seu papel? Como que você pode ajudar? Como que você pode contribuir? Porque, como eu disse lá no início, essa luta não pode ser só deles, a luta anticapacitista, ela é muito mais dos pais típicos, do que dos pais atípicos, pelo menos deveria ser, sabe, quando a gente se implica, e tenta promover mudanças, em direção ao bem-estar do outro, é isso que a gente deveria fazer, então, a primeira coisa que eu sugiro para vocês, revise o vocabulário de vocês, um exemplo que eu dei das frases ali atrás, estude, se auto-eduque, sabe, não é função do outro fazer o nosso letramento, é nosso, é a gente mesmo, então, eu não posso, cada vez que eu tiver uma dúvida, procurar alguém para falar aqui, me ensina aí, como é que eu faço, não, vamos buscar informação, consumam pessoas com deficiência, ouçam o que eles têm para dizer, leiam, se aprofundem, esse livro que eu mencionei para vocês, ele foi escrito pelo Victor de Marco, ele é uma pessoa com deficiência, nós me identifiquei muito, porque a condição que ele tem, se parece muito com a condição do meu João, então, assim, ouçam, o Ivan Barom, adoro o Ivan Barom, ele tem uma pegada de humor, ele traz no Instagram, ele traz, ele partilha um montão de coisas, outro dia ele compartilhou, no Instagram dele, que as havaianas, fizeram uma havaiana com tira, o meu filho João, ele nunca conseguiu usar um chinelo havaiana, embora ele sempre, ele sempre teve muita vontade de usar, e inclusive ele tem, e não, e o chinelinho sai do pé, e é difícil, a solução que a gente encontra para ele, sem ser usar um tênis, é de colocar um crocs no pé, porque o crocs tem a voltinha atrás, e as havaianas fizeram uma havaiana, inclusive, colocaram uma tira atrás, atrás, então assim, eu procurei muito por essa havaiana, quando ele ainda era menor, sabe, então, você, consumir, ver, sabe, talvez, você nunca tenha pensado, nunca tenha pensado sobre isso, que isso era necessário, eu contei de uma das colegas minhas de faculdade, por que é importante a gente ter um ambiente plural, diverso, porque cada um vai trazer o seu recorte, a sua vivência para aquilo ali, essa colega de faculdade, ela estava muito contente um dia, porque ela tinha comprado uma panela elétrica de arroz, e que ela ia poder fazer arroz sozinha, sem a ajuda de alguém, toda feliz, toda feliz, passou um tempo, a panela chegou na casa dela, a panela era inteira digital, ou seja, ela não conseguia fazer uso da panela, sem que alguém estivesse junto com ela, eu tenho certeza, se dentro dessa empresa, pessoas com deficiência visual estivessem ali, essa panela não chegaria dessa forma para o mercado, ela não chegaria dessa forma para o mercado, então, quanto mais diverso, quanto mais plural, o meu círculo de convivência, mais a gente aprende, a gente precisa exigir que os nossos filhos estudem com pessoas com deficiência, a gente deve perguntar nas escolas, e aí, por que é que não tem, por que não tem rampa, por que não tem acessibilidade nessa escola, por que na sala do meu filho não tem uma pessoa com deficiência, qual é o programa de vocês, como que é, a gente precisa, é um papel nosso, enquanto sociedade, porque a sociedade somos nós, se a gente diz que a sociedade é violenta, que a sociedade é capacitista, a gente faz parte dela, então, a gente vai fazendo diferença no nosso micro mundo, para a gente ver a diferença no macro, então, cada, então, eu reclamar do álcool em gel, que está no alto, eu reclamar, por exemplo, na minha, na minha área de lazer do prédio, não tinha elevador que chegava até lá em cima, hoje o elevador chega, não tinha corrimão, agora tem corrimão, entende? porque deficiência você pode nascer com ela, mas ela pode ser adquirida também, então, ninguém está imune, ninguém, ninguém sabe da vida, e o Victor fala muito isso, e eu gosto também que, quando a gente vai entrando, ficando idoso, enfim, a gente vai ter limitações, faz parte, e aí, assim, a gente precisa dar os ambientes, os espaços, para todos, para todos, a gente precisa conversar com os nossos filhos, para isso, a gente precisa se informar, para a gente não falar bobagem, então, a gente não vai dizer para o nosso filho, não fala com aquele menino, não, que ele tem um problema, ele, sabe, como se ele tivesse algo de errado com aquela criança que tem deficiência, não se constranjam, sabe, de fazer perguntas, façam perguntas, busquem, está na praça, vai brincar junto, pergunta, pergunta o que que tem, como que é, o que, sabe, se interessem, eu percebo um constrangimento muito grande das pessoas, sabe, de, também na nossa época a gente não convivia, né, eles estavam, as pessoas com deficiência estavam à margem da sociedade, segregadas, com escolas especiais, então, a gente vem desse lugar, e muitas vezes não sabe o que fazer quando os filhos perguntam, então, permitam que os filhos de vocês perguntem, e façam perguntas, e se interessem, e conversem, combatam o capacitismo, gente, porque, é, deixa eu só olhar o tempo, combatam o capacitismo, então, quando vocês ouvirem alguma frase, como aquelas que eu sugeri pra vocês, digam, não fala isso não, amiga, isso é feio, sabe, assim, é feio você falar isso, isso é preconceito, não faz isso mais não, com jeitinho, a gente pode corrigir, eu não consigo muitas vezes corrigir, com a amorosidade, que eu gostaria, porque esbarra em mim, me afeta, e às vezes eu reajo, e tenho respostas mais incisivas, mas, sabe, diga, amiga, outro dia eu assisti uma palestra, e eu ouvi que isso não, assim, é preconceito, e aí vão dizer, mas tudo é mimimi, hoje em dia a gente não pode falar mais nada, pois é, nós não podemos mais ser preconceituosos em paz, olha que coisa, não é assim, às vezes com um deboche, com uma brincadeira, a gente consegue fazer o outro entender, olha uma coisa interessante, não descarte brinquedos, quantas vezes o boneco está sem perna, não serve, joga fora, o boneco está sem mão, não serve, joga fora, não, esse boneco tem essa deficiência, ele não tem, ele não tem essa perna, pronto, parece, é uma coisa simples, boba, mas, você já introduz no universo da criança, entende, a gente não descarta, porque ele serve, ele tem utilidade, então perguntem para a pessoa com deficiência, para elas, se elas desejam, precisam de alguma coisa, porque muitas, eu quando eu fui uma vez sair com esse amigo, para ir num restaurante, para ir num café, a garçonete só se dirigia a mim, não se dirigia a ele, isso é invisibilizar, então pergunta direto para a pessoa, para a pessoa, quando alguém pergunta, o que o João tem, eu digo, João, você quer dizer o que você tem? Eu passo a palavra para ele, entende, o protagonismo é dele, não é meu, tá, então, não invisibilize, não façam piada, porque isso aqui, é um capacitismo recreativo, sabe, ah, fulano é um anão, sabe, quando a pessoa fala, assim, de uma forma para gerar, engajamento, para as pessoas se irem, não, não riam, não deem risada, e aí, como que a gente consegue dar passos para a gente ser anticapacitista na prática? A gente precisa de um tripé, educação, educação é fundamental, gente, é a educação que forma os sujeitos, e, assim, eu vou dar um exemplo para vocês de um livro que foi estudado na escola do meu filho, ele traz, era um livro paradidático, e aí, eles estavam trazendo o tema da deficiência, e no livro, o gafanhoto, ele queria se, era toda a floresta ia se inscrever, e o gafanhoto queria se inscrever no concurso de canto, e todas as, todos os outros animais da floresta, deram risada quando o gafanhoto foi se inscrever no concurso, porque o gafanhoto não tinha as pernas, gente, quando eu peguei este livro, assim, sabe quando, eu descompensei, o sangue ferve, assim, mas, eu falei, não é possível que é isso que vão trazer nas escolas, não é possível que é essa lição que a gente vai dar, obviamente o livro termina com a superação do gafanhoto, e eu falei, ok, este é o livro que vocês trouxeram, não existe uma comissão, por exemplo, eu moro no interior do Rio, entende, não existe uma comissão, na escola dos meus filhos, que passe, para poder filtrar, e eu dizia, gente, este livro é capacitista, e a direção da escola dizia para mim, mas não, não foi essa a intenção, e eu dizia, sim, eu sei que não foi essa a intenção, mas isso é um preconceito, por favor, me ouçam, entende, então, não se defendam das violências, digam, ok, quando alguém sinalizar, ok, obrigada por me avisar, vou ficar mais atento, é isso que a gente tem que fazer, quando alguém sinaliza que a gente está sendo preconceituoso, violento, que tem alguma coisa ali que não está encaixada, então, a educação, ela é essencial, porque aí na escola, se ensina que o gafanhoto, que não tem as pernas, não pode se inscrever, quando a criança, que chega ali naquela escola, que não tem as pernas, o que as crianças vão presumir? que aquela criança não pode nada, quando aquela criança pode tudo o que ela quiser, a gente precisa de formação de base, sabe, porque se a gente para para ver, gente, o número de pessoas com deficiência matriculadas nas universidades, não chega a 1%, a evasão é gigante, porque ela encontra inúmeras barreiras, inúmeras, o Victor faz um relato no livro dele, que para mim faz todo sentido, ele diz que ele tem um corpo que treme, quando precisa ficar parado, e um corpo que paralisa, quando precisa se movimentar, e que as pessoas, ao longo da vida dele, na jornada escolar, diziam para ele, que bastava ele se esforçar, para ele chegar lá, uma meritocracia, né, assim, basta você se esforçar, que você chega, pautando, o que o corpo dele, com deficiência, era capaz de fazer, a partir de um corpo, sem deficiência, então que ele tinha muita dificuldade de escrever, porque o corpo dele se desorganiza, como o meu João, o meu João também tem essa condição, então eu exigir que uma criança, que tem essa condição, escreva, é muito violento, porque para o meu João escrever, ele precisa organizar, todo o outro lado do corpo dele, que tem movimentos involuntários, imagino o tanto que ele não faz de esforço, para conseguir, tipo assim, ele tem que controlar esse lado do corpo, e coordenar uma escrita, não precisa, existem outras formas, usa um computador, usa um tablet, não escreve, se ele não trabalhar a escrita, ele vai desenvolver outras habilidades, ele vai ter uma escuta mais apurada, talvez um olhar mais apurado, entende? Mas essa parte não vai ser, então está tudo bem, então o Victor conta que ele, assim, chegou uma hora que ele não queria mais ir para a escola, porque, né, não, as pessoas riam dele, debochavam, faziam bullying, ele diz que na casa dele, ele não era visto como uma pessoa com deficiência, mas que na escola, o olhar externo, entrava em choque, com o que ele vivia dentro de casa, e que isso marca, a construção da identidade dele, e eu imagino que o meu João passa por isso, porque dentro de casa, a gente acredita nele, a gente diz que ele é capaz, e tudo mais, e quando chega na escola, ele enfrenta um montão de outras barreiras, e um montão de outros olhares. E o outro tripé, que é o convívio social, a convivência é fundamental, quanto mais a gente convive, mais a gente naturaliza, mais a gente habilita esses espaços, entende? Então, a gente precisa desse tripé, então a gente precisa sempre olhar para isso, como está a minha convivência, como está essa formação de base dessa criança, nossa, como que está a educação de todo mundo que está em volta, essencial. E aí a gente vai falar da inclusão, e inclusão não é uma coisa que a gente idealiza, assim, no mundo das ideias, a inclusão, ela acontece na ação, no movimento, na prática, nas atitudes concretas que eu tomo a favor do outro, são atitudes objetivando, dar acesso, alcance para todas as pessoas, para todos os corpos, é possibilitar a existência de pessoas diferentes em um mesmo espaço, e não um espaço diferente, e não um outro espaço para as pessoas diferentes. A pessoa que tem deficiência, ela não quer entrar por trás, ela quer entrar pela frente, pela rampa de acesso, junto com todo mundo. E a inclusão, ela é um assunto de todos, ela não é um assunto só de quem tem deficiência. E aí eu trago para vocês o símbolozinho da acessibilidade, que antes era um símbolo com uma cadeira de rodas, e que mais recentemente foi atualizado para esse símbolo aqui, quando vocês virem esse símbolo por aí. Ele está se referindo à acessibilidade, a ONU que transformou, então, a ONU considera a acessibilidade como a possibilidade de acesso, com segurança e autonomia, a todos os meios, como físico, social, econômico e cultural, a saúde, a educação, a informação e comunicação. Então, é onde todo mundo pode caber, todo mundo pode acessar. O meu filho, o João, por exemplo, a gente tentou entrar em contato, eu não consegui ainda fazer isso, ele adora jogar videogame, e o controle não tem acessibilidade. O controle não tem acessibilidade, não tem só comando, não tem só comando no... porque ele tem a mão esquerda, a mão direita, ele não consegue usar, então, não tem acessibilidade, os jogos que ele joga, sabe? Então, tudo isso precisa ser pensado. Se eu tenho pessoas dentro da Playstation, trabalhando, com deficiência, não chega do jeito que chega no mercado. aqui a gente teria muitas outras coisas para falar em termos de dados, em termos de lei, de pessoas com deficiência para trabalharem, as cotas, enfim, não cabe tudo nesse lugar aqui, né, gente? A minha intenção aqui hoje é trazer realmente provocações, reflexões, se vocês desejam se aprofundar, eu me coloco à disposição, me procurem, conversem comigo, eu tenho um outro podcast gravado sobre o tema, é impossível esgotar todos os assuntos, todas as coisas, mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é basicamente isso, um ponto de incômodo, reflexões, para que vocês pensem, para ver se vocês se reconhecem, porque eu, quando eu comecei a estudar, eu me reconheci capacitista, me reconheci muito violenta, e isso faz toda a diferença no trato com os meus filhos, em como a gente conduz as coisas aqui dentro de casa, como que a gente, enfim, contribui, enriquece a vida do João e de todos os outros. E é isso, eu vou passar a palavra para a Nath, depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? E muito obrigada pela confiança, a gente fica meio nervosa no começo, enfim, e é isso, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui nessa tarde, discutindo esse tema tão importante com vocês, essa excelente palestra da Isa aí, que já me abriu um caminho fácil aqui para eu continuar, primeiro vou fazer minha audiodescrição aqui, eu sou uma mulher, branca, cabelos castanho escuro, um pouco acima do ombro, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa branca com uma pedraria perto do pescoço, na gola, e estou com um fundo branco que está embaçado, tá? eu vou compartilhar aqui minha tela, então o tema hoje, né, como criar filhos anticapacitistas, e como a gente começou falando, o tema já nos traz uma pista, né, porque quando a gente procura um manual, um passo a passo, o que a gente faz, o que a gente não faz, já mostra que a gente não sabe como fazê-lo, e eu acho que o primeiro ponto de relevância é a gente estar interessado nisso, e a gente está aqui querendo aprender junto sobre o que é o capacitismo, o que a gente pode fazer, eu vou vir com uma parte, tenho alguns conceitos teóricos, mas eu queria trazer uma parte mais prática de vivência mesmo, eu sou uma pessoa com deficiência desde os 5 anos de idade, eu tive uma paralisia secundária a um vírus, milite transversa, o nome da minha paralisia, é um vírus que não tem vacina, que não tem causa definida, assim, é uma paralisia sem causa definida, e que pode acontecer com qualquer um, assim, não dependia de vacina, não dependia de cuidado, eu sentei numa festinha de aniversário com 5 anos e não levantei mais, pronto, assim, sem nenhum sinal pródromo, nada, então, a questão, como a gente falou, a deficiência é a mais comum das experiências humanas, e quanto mais a gente envelhecer, a gente vai experienciar algum momento, que seja uma dificuldade auditiva, uma dificuldade motora, estamos sujeitos a passar por isso, e a luta contra o capacitismo, ela é justamente isso, não é só dos grupos com deficiência, a gente vê muitas mães de crianças com deficiência empenhadas nessa luta, mas a gente só vence uma batalha das minorias quando a população inteira luta com a gente, porque somos minorias, então, a gente não tem voz, por mais que a gente grite, 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 a gente só vai ter voz quando todo mundo abraçar a causa, então, acho que é um tema muito importante, e aí vou trazer um vídeo para a gente começar aqui o tema. He's got long hair, but he ties it in a ponytail, Sim, provavelmente piercings. Eu levo muitos livros. Eu levo cognitivo, psicologia, ciência de comportamento. Eu falo em TED Talks. Você parece muito nerd. Você acha que você é legal, mas você ainda é nerd. E eu também acho que ele vai virar. Sim, ele vai virar. Sim, ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar, tipo chato de cheeses. Você quer dizer, basicamente, nada. Extremo esportivo, atleta. Eu sou de skydive. E atleta de alta atleta, para certeza. As suas ações falam mais do que palavras, certo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não me surpreendi. Foi incrível quando as luzes aparecem e você percebeu quem você está conversando com. This was my expectation of you. This is what you really are. You guys should be swung. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. That's how you look? When I saw a carrot on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey, man. What do you want? And the minute I turned around, I saw that labels of or the feeling, or the feeling, it was just the idea of it. What do you want? It's clear. It's clear. I brought this video to begin to debate which is just what the video says. We've been waiting for 7 seconds to do a pre-julgamento of how a person is. If I imagine a person, a person with a auditory deficiency, a person who is a hacker, we form a concept in 7 seconds. So, like, our mind builds the image of the person according to the experience that we've had along the life. And why, then, we have this difficulty in dealing with people with deficiencies? Because this is new. We don't have lived with people with deficiencies. A Isa said that there are 18 million people with deficiencies in Brazil. And then, we asked where they are. I'm going to have a deficiency for 35 years. that my generation is the generation of resistance. And, in fact, in that time, people with deficiencies were treated as diseases as diseases. They were treated as diseases. They were retired from the social media. So, to take a child with a child to school was like, to be against all the rules. My mom was treated as doidas. And, many times, I had to change from school. because the school didn't have elevator, didn't have rampa. So, we, in fact, we didn't have people with people with deficiencies. Now, our children are having opportunities to convive with people with deficiencies because, in the last years, the resistance here began to fight for rights, began to have laws and rights guaranteed to make them present in schools, inclusive, work, with the laws of code, have rights to sexual rights, rights to reproductive and, with this, they are present. And, we have to have more. Even we have to be little more. It is much better than the past. And, it is why we get this so angustiante. Because, we don't know what to do. We have to be paralyzed in the new. And, the good news that I bring is that, although we we are preconceived and capacitors in relation to this, the preconceive not is something that is something is something that is create children anti-capacitists, with the opportunity to educate them, we will re-educate. And, it is much easier to take a child that never contact with image and built a new image for her. And, here there is a child with deficiencies asks, what is preconceived? And, he says, I don't know, it must be a child. And, it is something that it is something that adults have. And, we have a study that was made in 2020, in Russia, that puts a classroom with the school of the children Both who kids das as crianças menores vão brincar na sala com a criança com deficiência e as maiores de oito anos em diante elas vão para a sala que está sem a criança com deficiência, então elas optam por brincar sozinha por medo de interagir com aquela outra criança que tem uma deficiência então quanto antes a gente agir, quanto menor for o nosso filho quanto a gente puder mudar, é possível, mas também adultos nós estamos sempre em reconstrução e reaprendendo o que podemos fazer aqui eu trouxe a nossa fala, é uma descrição do que seria então esse capacitismo é uma discriminação pautada numa ideia que a gente tem sobre norma e desvio, então a gente considera que pessoas que não tem deficiência elas são consideradas o padrão e é um ideal a ser perseguido que é agressivo até e as pessoas com deficiência elas seriam um desvio desse ideal então a gente hierarquiza os corpos impõe experiências nossas e tenta consertar, corrigir a pessoa com deficiência para aquela função que a gente teve como normal e aí é um pouco chocante a gente falar que todo mundo é capacitista mas não somos nós só pessoas o mundo é a gente teve por exemplo as olimpíadas e as paralimpíadas a gente tem um evento gigante com uma transmissão eu ligo em qualquer canal eu assisto qualquer esporte qualquer hora no YouTube em rede aberta rede fechada escolho qual esporte que eu quero assistir e aí eu tenho um evento separado para as pessoas com deficiência que quase não tem transmissão quase não se fala quase ninguém assiste não tenho mensagens ali se eu faço a mesma coisa de um evento para mulheres separadas dos homens eu estou sendo machista se eu faço com pessoas negras eu estou sendo racista então se a gente faz com as pessoas com deficiência eu estou sendo capacitista e o mundo é capacitista então a gente tem que tentando desconstruir isso e as frases que são muito comuns eu vou falar só um pouquinho porque a gente está falando um pouquinho de criança e de educação e são frases que são presentes que a gente escuta que eu já escutei que minha mãe já escutou é tão bonita que nem parece que tem uma deficiência que sorte ela não ser só a única filha para mães que tem mais de um filho então como se a pessoa com deficiência ela fosse inferior aos demais estou falando com você está surdo mais perdido que cego em tiroteio que mancada hein ele está fingindo demência então essas frases como a gente falou é um capacitismo linguístico e se a gente pensar em educação para crianças por que a gente não coloca isso como tema nas escolas por mais que seja uma coisa já enraizada nas crianças maiores nos adolescentes principalmente se a gente debate isso dentro de sala de aula a gente desconstrói falas agressivas que perpetuam esse preconceito coloca o deficiente como um ser inferior né então seria uma sugestão eu estou tentando achar mecanismos de como que a gente implementa no nosso dia a dia formas da gente combater esse capacitismo e o ele especial é clássico o mãezinha especial né é uma coisa que fere e como a Isa falou apesar do especial ser uma coisa boa né todo mundo quer ser especial quer ir para um lugar especial por que que ele é usado de uma forma com as pessoas com deficiência porque a gente tem medo de falar que a pessoa tem uma deficiência a gente quer mascarar a gente quer corrigir aquilo e é justamente o contrário as pessoas com deficiência querem ser nomeadas né o termo é pessoa porque eu sou um sujeito antes com deficiência que é uma característica como tantas outras que eu tenho né então é importante a gente ter esse olhar atento de como a gente fala para a gente não propagar essa discriminação sem nem estar percebendo né parece inofensivo mas vai mantendo essa esse perfil segregador preconceituoso eu sou médica né e é muito comum às vezes as pessoas falam assim ah lá a doutorinha ninguém chama um médico que está andando caminhando de doutorinha então a gente inferioriza né a criancinha o menininho infantiliza no tratamento da pessoa com deficiência então isso que eu ia falar também além dessas frases que é um capacitismo linguístico a gente tem muitas barreiras atitudinais o que que são isso que são as nossas atitudes do nosso julgamento da capacidade da pessoa aquilo que a gente parabeniza por ele estar indo na escola por ele estar indo na academia parabeniza por ele ter um filho a pessoa com deficiência por ele fazer coisas que a gente imaginava que não era possível e aí você vê que o preconceito está de novo na gente porque a gente põe a nossa régua lá embaixo para a pessoa com deficiência e quando ele faz uma coisa básica do dia a dia a gente está ali né parabenizando ele pelo dia a dia dele que se ele não fizer isso ele vai fazer o que né ele está só vivendo como todos nós então existem muitas barreiras assim a gente infantilizar a pessoa com deficiência a gente não falar com ela diretamente a gente julgar que ela não é capaz e na escola o que a gente vê muito aqui são alguns conceitos mas é só para a gente desmistificar um pouco que a gente faz uma correlação linear não só na escola mas pensando em educação inclusiva e anticapacitismo de considerar que eu conheço uma pessoa com deficiência e aquilo se torna uma verdade para todas as pessoas com deficiência e cada pessoa é única então o que eu sei sobre aquilo não vai se repetir para outra pessoa então cabe a nós ouvir ver até onde a pessoa consegue executar dar chance dela fazer para depois eu tentar ver o que eu posso auxiliar o que a gente pode dar de suporte para essa pessoa tem um termo que se chama de contágio osmótico também nessas barreiras atitudinais que seria assim eu tenho medo as pessoas às vezes têm medo de andar com pessoas com deficiência que não achem que ela também tem uma deficiência para você ver onde está enraizado o nosso preconceito de se contaminar com essa deficiência com os comportamentos em comum que essas pessoas têm e nas escolas a gente tem um mito muito grande e é muito comum em crianças com algum processamento neurodivergente com autismo com deficiências intelectuais o preconceito de pais pensando que a inclusão prejudica o desenvolvimento escolar da turma porque o professor vai ensinar mais lento porque o outro precisa de ajuda ou a gente vai repetir várias vezes o mesmo assunto meu filho vai ser prejudicado então a gente tem muito desse preconceito do contágio osmótico né tá então eu e a Isa trouxemos uma bomba aqui né somos todos capacitistas continuamos preconceitosos eu que sou uma pessoa com deficiência continuo sendo capacitista e o que a gente pode fazer com as nossas crianças né que é o nosso ponto a criança ela tem um olhar curioso é é ingênuo né é muito comum assim a pessoa a criança a gente tá andando no shopping no parque vê uma pessoa com deficiência ela se aproxima o que a mãe faz a mãe sai correndo e puxa essa criança pede pra não olhar pede pra criança não conversar pra não apontar ela fica constrangida o adulto e a criança tá ali na inocência tentando conversar tentando ver como que funciona entender então acho que a gente tem que permitir que as nossas crianças sejam crianças que elas aprendam que elas questionem quantas vezes forem necessárias assim não é um pelo menos pra mim como pessoa com deficiência não é não é um incômodo a criança se interessar é muito melhor que ela se interesse e que ela tem uma visão correta né eu vou eu tenho duas filhas eu tenho uma filha de oito anos e uma de quatro anos e dar um exemplo pra vocês que eu essa minha filha de quatro anos começou esse ano numa nova escola né e nesse mês a gente foi pra uma festinha da escola que tava a maioria dos pais a escola a gente não desce pra pegar as crianças elas estudam num lugar que eu nem saio do carro eles me entregam ela no carro então eu não convivo com as coleguinhas de turma dela elas nunca me viram presencialmente e aí depois desse aniversário a Juju no carro me perguntou algumas vezes mamãe todo mundo sabe agora que você anda na cadeirinha né e aí na hora não caiu a ficha e depois eu perguntei suas amigas perguntaram elas perguntaram por que que você anda na cadeira de rodas aí eu perguntei e o que que você falou Juju aí ela falou eu disse que você teve um vírus que desligou os fiozinhos das suas costas e você não mexe a perna que eu explico pra ela de forma lúdica mas a cadeira é sua amiga mamãe falei pra elas que a cadeira leva você pra fazer as coisas que todo mundo faz então aí eu já já vencei na vida eu falo que eu já criei um agente de mudança porque o que a gente não pode fazer é assim ah é porque ela machucou a perna ela tá dodói né que é muito comum que as pessoas falam pras crianças então você coloca na deficiência uma doença que precisa ser curada que precisa ser mudada que precisa atingir o patamar de quem não é deficiente então se a gente olhar os nossos recursos de acessibilidade a cadeira de rodas uma bengala uma prótese um aparelho auditivo como recurso que me leva mais longe e que é meu amigo né eu tô mostrando que a deficiência é presente como outra característica mas que a gente vai usar o recurso pra ter o melhor potencial daquela pessoa a inclusão social é muito importante a gente sabe que a criança que convive com outras crianças com deficiência ela age de muito mais naturalidade a gente que já viveu cresceu e presenciou o potencial de uma pessoa com deficiência pra gente não é um tabu não é um mito né só que eu não tenho como implementar eu vou implementar uma pessoa com deficiência em todas as turmas agora das nossas crianças não dá né nem a inteligência artificial vai fazer isso pra gente nesse momento ainda então e aquilo a gente vai se tornar a gente de mudança reparando assim será que nessa escola que meu filho estuda caberia uma criança com deficiência eu vou pedir pra ter vaga pra deficiente eu vou pedir pra ter uma rampa de acesso pra ter um elevador pra ter um currículo adaptado como será que que a minha que a professora do meu filho abordaria outras crianças que tivessem outras necessidades então a gente só vai receber essas crianças pro nosso convívio se a gente fizer espaços acessíveis né as duas escolas que as minhas filhas já estudaram eu que pedi as vagas pra deficiente nunca tiveram né quando eu fui visitar a escola escolhi a escola a gente escolhe por N fatores e as duas escolas fizeram e até hoje existe até naquela já saiu há quatro anos tá lá a vaguinha tem duas vagas pra deficiente e muitos outros pais começaram a usar é muito curioso porque foi a primeira escola da minha filha mais velha aqui em Brasília era tida como uma escola que tinha muitas crianças com algumas deficiências porque tinha uma estimulação precoce começava desde pequenininho e nunca tinha nunca tinha tido uma vaga no estacionamento assim que é o básico do básico né então as pessoas com deficiência quando elas começam a conviver elas se tornam agentes de mudança mas a gente não pode depender disso porque as vezes eu não chego lá e a pessoa nunca colocou uma rampa porque nunca veio ninguém mas eu nunca fui lá porque nunca teve acesso então a gente tem que deixar o espaço acessível pra receber que seja uma pessoa se quer né seja uma vez na vida que vai um avô da criança que tá na cadeira de rodas pra apresentação de final de ano a gente se a gente reparar a gente não tem esse acesso né e pras outras deficiências também eu acho que a gente aprende muito com o que a gente tem mas a gente depois que passa na pele isso a gente tenta vivenciar como um todo né tanto os outros preconceitos como as outras deficiências então é importante isso a gente vê se os nossos espaços estão adequados né não só na escola no lazer no cinema é muito comum a gente falar assim ah aqui é o cantinho que você vai assistir a apresentação colocar o cantinho que a pessoa com deficiência vai ficar não a gente quer chegar num espaço e a gente quer escolher onde vai ficar eu quero ir no cinema eu quero saber se eu quero ficar lá embaixo lá no meio ou lá no alto né não tá naquele cantinho obrigatoriamente sem ter poder de escolha né e aí o que que é importante na educação inclusiva nas crianças nas escolas é a gente dá espaço e vê a potência do que que aquela pessoa com deficiência tem aqui uma tirinha que a professora de educação física chama pra jogar handball e pede pra aluna com deficiência fazer um trabalho escrito né e aí os colegas levam ela e ela participa do jeito dela então a a gente quebrar o o capacitismo tá muito mais da gente tirar o foco do olhar da deficiência e a gente olhar os espaços e as atitudes né se eu tenho uma criança com autismo na minha sala de aula e aquele barulho sonoro do intervalo me incomoda é um exemplo que a gente dá o que que a gente vai fazer pra mudar isso será que a gente pode arrumar outra forma de comunicar que é o horário do intervalo será que mais alguém se incomoda como que a professora vai abordar isso né se eu tenho o horário do intervalo e tenho uma criança com deficiência que tem dificuldade de chegar lá vamos formar uma rede de apoio que acompanhe ela então a gente tem que adequar os espaços e não tentar fazer com que o deficiente se esforce pra conseguir atingir as nossas expectativas né é menos sobre por exemplo o autista não entender a metáfora ele não socializar né é mais pra gente enxergar quais são as barreiras presentes que fazem com que ele não consiga acessar isso e nesse ambiente o que a gente pode construir pra eliminar ou minimizar né então a gente tem que tentar olhar o que podemos fazer e não a pessoa com deficiência tem que fazer né e aí o que que eu faço eu tentando ser uma agente de mudança né todo ano na escola das minhas filhas a gente precisa mandar dois livros e eu mando sempre livro que entra naquela ciranda da leitura que cada semana uma criança leva um livro na escola eu mando sempre livro com temas sobre pessoas com deficiência eu tenho em casa a gente lê pra elas é um jeito de eu introduzir o mundo já que eu não tenho pessoas com deficiência em todos os lugares né então eu trouxe aqui algumas sugestões eu mando os livros na escola e eu acredito que esteja todo mundo lendo então todas as crianças estão tendo a oportunidade de ter esse contato então já é um jeito da gente introduzir esse tema com os nossos pequenos né então tem um pouco pra deficiência visual o menino que via com as mãos pra pessoa com autismo o menino azul esse tudo bem ser diferente é bem pra pequenininho assim pra dois três anos é bem coloridinho é de uma editora que tem vários com esse coloridinho assim o fone que não toca música sobre autismo né aqui tem os outros e não é que eu ouvi talvez a nossa moderadora saiba mais que é de uma colega minha até lá que é uma pessoa com deficiência auditiva que tem implante coclear ela tem alguns livros pra esse público né aqui pra outros pequenininhos somos diferentes mas somos iguais o somos todos extraordinários que vem de um livro de um filme né e essa semana aqui em casa a Rafa me pediu pra ler pra ela antes dela dormir e aí tem uma frase assim na contracapa que até fala eu não vou mudar o meu rosto mas eu posso mudar a forma como as pessoas me enxergam né eu acho que é isso que a gente tá tentando passar aqui que a deficiência vai existir e a gente vai conviver com ela então a gente tem que enxergar de outra forma e aqui por último também sobre autismo a gente tem muito livro pra pessoas com autismo né uma mente diferente a gente tem gibi também gibi da turma da Mônica eles tem um arsenal assim de personagens com deficiência tem personagem cego tem personagem com cadeirante que é o Luca que até nessa última tirinha tem o Luca fazendo uma travessura então a gente tira aquele estigma de que o deficiente é o certinho é o anjo não pode ser fazer coisa errada né teve um personagem uma vez eu lembrei de você que ele usa uma bengalinha ele tem uma deficiência motora eu não sei se é uma emplegia mas só apareceu uma vez numa tirinha e tem uma com autismo também então também teve um pedido de gibi quando a minha filha começou a alfabetização e eu mandei os gibis das pessoas com deficiência então eu coloco o tema da pessoa com deficiência no meio das outras crianças e nos livros deles que eu já observei de vez em quando tem aquelas figurinhas de imagens tem pessoas com deficiência também tem crianças então eu acho que tem se tornado mais comum pra eles e a gente tem que conversar tem que abordar tem que mostrar que existem que são capazes e a gente vai conviver com isso cada vez mais aqui pras crianças eu trouxe também os brinquedos que a Isis comentou quando tiver o brinquedo quebrado eu achei fantástico que a gente joga fora mas que a gente também tem será quantos de nós temos a barba cadeirante a barba com bengala porque é pra cego a com implante auditivo aqui com aparelho auditivo eu não tenho mas a barba cadeirante é um sucesso aqui em casa e com as amiguinhas das minhas filhas tem vários modelos ela vem com a rampinha que aí você faz o acesso então se a gente colocar isso no dia a dia deles se torna mais natural né o convívio e aí aqui eu deixei também uma sugestão de livro pra nós adultos é um manual anticapacitista de dois cadeirantes é o Billy Saga e a Carolina Ignarra são dois colegas meus de São Paulo muito bons e por mais que a gente tente, tente, tente ter um passo a passo em um manual a gente vai ler esse livro do início ao fim e a gente não vai se tornar anticapacitista né mas eu espero que a gente saia aqui todos pelo menos capacitistas em desconstrução né que é o mais importante assim agentes de mudança e aí eu encerro com o meu último vídeo aqui pra vocês pra gente enxergar o mundo com os olhos de uma criança sempliccipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcipcip Condeduca E aí E aí E aí E é isso, é assim É importante a gente ver Que o preconceito está em nós, né? Nos adultos E a nossa criança vai replicar o que a gente faz Como todos os outros pontos da educação Então que a gente possa ver o mundo com os olhos de uma criança E que a gente não tire dela Essa ingenuidade E esse acolhimento que é natural Que ela tem desde pequeno Que a gente consiga manter isso Mudando na gente Esse modo de perceber o mundo É isso, gente Eu queria agradecer vocês Aqui a minha família, as minhas pequenas Meu marido, que também é cadeirante Quem não estava aqui no início da palestra E eu espero que, de alguma forma, a gente tenha ajudado A mudar um pouquinho a percepção de vocês Muito obrigada Estava aqui me recompondo Maravilhoso Maravilhoso Isa, Natália Aprendi muito com vocês Agora Eu vou aproveitar para falar um depoimento De uma situação que eu passei há pouco tempo Primeiro eu vou fazer minha autodescrição Eu sou uma mulher branca Tenho um cabelo castanho claro, comprido E estou usando uma blusa Que está escrita em inclusão Auto de incluir, interação, capacidade de entender e reconhecer o outro Respeito E hoje, gente, é um dia muito especial para mim Porque Meu João está fazendo oito anos hoje Então, para mim, eu acho que é o melhor presente O que eu poderia dar para ele é estar aqui hoje E eu expliquei para ele Falei, João, hoje é mamãe Vai participar de uma palestra muito importante Sobre inclusão E ele falou Mãe, que legal Você vai falar sobre o meu aparelho? Para as pessoas não olharem mais para o meu aparelho Como elas olham Para elas entenderem o que é o meu aparelho O que é a minha deficiência Eu falei, sim, João Mamãe vai dar por você E por todas as pessoas Que têm uma deficiência Então, hoje é um dia muito especial para mim Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui E há pouco tempo, nesse mês de setembro Eu fui na festa de aniversário com o meu filho Onde ele não tinha muita intimidade com as crianças que estavam lá E o João já é um menino, graças a Deus Muito empoderado no sentido De passar por situações de pessoas com curiosidade Que faz parte, como a Natália explicou Como a Isa explicou De chegar e perguntar Principalmente às crianças O adulto tem receio Finge que não está olhando Às vezes pede para olhar Mas as crianças não Elas vêm e falam João, o que é isso na sua cabeça? Principalmente porque o aparelho Não sei se todos conhecem O implante coclear É um aparelho auditivo bem diferente Porque é um eletrodo Que fica dentro da cóclea Então tem um ímã grudado na cabecinha dele Então é um aparelho que chama mais atenção É mais diferente E uma coisa que eu passei também muito Era as pessoas pedindo para eu esconder o aparelho do João Falava assim Olha, deixa o cabelo dele crescer Usa boné Para as pessoas não notarem muito E isso já é um sinal grande De capacitismo e de preconceito Porque eu falava Não, o aparelho do João faz parte dele É uma característica dele E eu não quero esconder isso Porque se eu esconder isso O que eu vou estar ensinando para o meu filho? Que a deficiência dele é algo feio Que deve ser como antigamente escondida Temida Então assim A gente, pelo contrário Faz questão que ele mostre Que apareça E o João já é uma criança que Quando alguém pergunta Sobre o aparelho dele Ele responde Ah, eu sou surdo Esse meu aparelho me faz ouvir Olha só É um ímã na minha cabeça Ele gruda e tira Tem umas crianças A maioria das vezes, gente Eu falo que as crianças Elas são É porque como estamos falando Que as crianças não nascem com preconceito E essa curiosidade Quando bem elas descobrem Elas acham interessante Elas ficam com mais curiosidade ainda Fazendo mais perguntas Mas no sentido assim De conhecer E nesse dia Nesse aniversário O João passou por uma situação Que eu falo que foi Uma das mais difíceis Que a gente estava Eu estava um pouquinho distante dele Ele brincando E eram as crianças maiores Na faixa etária de 11, 12 anos E eu comecei a notar O João tirando O aparelho colocando Eu vi Ah, ele está explicando E eu fui sentindo Ele se retraindo Ele ficando com o semblante Muito triste E um pouco angustiado E quando ele olhou E virou para mim Eu falei Tem algo ali E eu acho que ele está querendo Que eu chegue perto Porque eu tento deixar ele falar Ele se empoderar Ele saber lidar com essa situação Porque eu nem sempre Eu vou estar perto do meu filho E eu cheguei perto E nesse momento Tinha uma menina de 11 anos Falando assim Que nojo desse aparelho Que horror Eu não consigo ficar nem olhando para isso E o João tentando Falando Não Olha, legal Tem bluetooth Eu consigo ouvir do celular Música E ela Não, isso é muito nojento Que horror Tem uma coisa dentro da sua cabeça E a senhora parou E falou assim Coitado de você E eu não consigo Ficar perto de você Porque esse seu aparelho Me dá muita agonia Me dá muito nojo E começou a chamar As outras crianças Para saírem de perto dele também Falando Não, não vamos brincar com ele Que menino estranho E é assim Na hora A gente cria ali Uma força Que eu não sei De onde que vem E eu olhei para ela E falei Olha O João não é coitado Ele é uma criança Muito feliz E ele é uma criança Muito amada E ela continuou Falando Não, ele é coitado sim Porque ele é surdo E ele usa Esse aparelho horroroso Aí eu Eu sempre penso assim Né, gente Que ali É uma oportunidade Que a gente tem Como fala Né Que é isso A gente precisa falar A gente precisa Mudar isso E quando eu olho Uma criança dessa O que me vem muito Na cabeça, gente É assim Como é a família Dessa criança, né O que que essa criança Passa em casa Um dia eu vi um post Da Isa Maravilhoso Falando que Crianças que fazem bullying É porque sofre bullying Em casa Então, assim O que que ela escuta Em casa dos pais Como ela é tratada Será que as características Elas são aceitas Em casa Será que ela escuta Coisa do tipo Não aguento mais Isso em você Né Você me decepciona Que feio isso em você Sai de perto de mim Não foi pra isso Que eu te criei, né Não consigo Aceitar as coisas As coisas que você faz Então eu fiquei pensando Muito como essa criança É tratada em casa Como são esses pais Porque na hora, gente Eu confesso de coração Que é difícil A gente não sentir raiva Que é difícil A gente não ter revolta Né Mas eu também Como educadora, né Eu faço muito Essa reflexão Assim De quem é essa criança De de onde veio Essa criança E do convívio dela Como a Natália explicando A importância de ter Uma escola inclusiva Né De conviver com a diversidade De conviver com as diferenças Como esses pais Tratam O seu vizinho O porteiro do seu condomínio Sabe A pessoa que vai na sua casa Me ajudar Então assim No dia a dia Como cumprimenta Sabe, gente As pessoas Como olha as pessoas Como lida com as pessoas Né Da sua total diversidade Então Eu olho essa criança Como uma criança Que está precisando De ajuda Né Então nessa hora Assim Eu acho que é muito importante A gente levar Essa criança a refletir Então assim Eu cheguei e perguntei Assim Mas por que Que você acha Que ele é coitado Né O que é ser Uma pessoa coitada Ela Coitado Coitado Porque ele é surdo Porque ele usa o aparelho Aí eu falei Não, isso é uma característica dele Isso é uma característica Que faz parte do João Mas o João Não é só isso O João é uma criança Muito feliz Que adora jogar futebol Que adora cantar Que adora fazer amigos Que adora brincar Né E assim Você, por exemplo Ela tinha um cabelinho Vermelhinho, né E eu falei Você, por exemplo Você tem um cabelo vermelho Né Você pintou o cabelo de vermelho Imagina Se outras pessoas olhassem E falassem Eu não gosto do seu cabelo vermelho Seu cabelo é estranho Que nojo desse seu cabelo Sai de perto de mim Como você se sentiria, né Eu acho muito importante A gente fazer essa pessoa Refletir Do que ela tá fazendo Do que ela tá falando Eu falei Não é porque você tem Um cabelo vermelho Que eu posso falar algo Sobre essas características De um jeito ofensivo Né De um jeito preconceituoso Então eu te convido A se colocar no lugar Né Do João E entender o que você falou O que você fez E você tá perdendo a oportunidade De conhecer uma criança maravilhosa De conhecer um novo amigo De conhecer a experiência dele Como é o dia a dia dele Com o aparelho, né E a gente tentar Se até Buscar ver O que que a gente pode Ele transformar Dentro daquela pessoa Eu sei que muitas vezes, gente O João nessa hora Falou uma coisa pra mim Que me deixou muito triste E preocupada, né Que ele olhou pra mim E falou assim Mamãe, não adianta Para de falar Não adianta Ele tá numa fase, né, gente Que vocês sabem De oito aninhos de idade Que é uma questão Muito social Muito do olhar do outro Então, assim Como antigamente A gente vê Que as crianças mais novinhas Não reparam tanto Não conseguem ver Essas diferenças E elas vão crescendo E isso vai ficando Cada vez mais forte Então, o João tá passando Por uma fase, assim De falar Mãe, já cansei de falar De explicar E não adianta E é interessante Que ele fala pra mim assim Nunca o João falou Mãe, não quero ser surdo Eu quero ouvir Por que que eu nasci surdo? As falas mais, assim Que eu vejo difíceis Do meu filho, assim Mãe, não queria Que me olhasse Da forma que me olham Não queria que falasse As coisas que me falam Não queria que me excluíssem De uma brincadeira Ou de um momento Como faz? E isso me machuca Então, eu falo Que a deficiência, gente Não é a dificuldade Da pessoa com deficiência Que a sua maior dificuldade É o preconceito É a exclusão É o capacitismo Então, na hora Eu falei muito assim Pro meu filho Filho, adianta a gente falar E a gente vai falar sempre Porque você deve Sempre exigir ser respeitado Como todas as pessoas Merecem ser respeitadas Não só você Como aquela menininha Que falou isso pra você Como todas as pessoas Têm um lugar E direito nesse mundo Então, é isso Muito assim, né Que eu venho trazer Pros pais de hoje em dia Porque quando uma criança Trata uma pessoa assim É muito pra eles Se observarem, né Se enxergarem De pensar Como que eu tô Tratando as pessoas Como eu estou tratando O meu filho em casa Porque uma criança dessa A gente tá muito ferida Uma criança dessa Traz muita dor Traz muita revolta, né Então, eu falo assim O meu filho é um menino feliz É um menino amado E nesse momento, gente Eu falo É aquela outra criança Que tá precisando De mais ajuda Do que o meu filho, né Ela é uma criança Que tá ali Numa situação Mais que eu falo assim De pedir um socorro E numa situação dessa Muitas pessoas me perguntam assim Rebeca, por que você não vai Até o pai Ou a mãe dessa criança E fala e explica Eu confesso, gente Que já passei por situações De chegar com os pais E falar Olha Falou assim Não quis brincar Falou que é feio o aparelho Que não quer brincar com ele E pais gritarem Com a criança que fez isso Castigar Falar Que horror, né Não faça isso Você não tem que nem olhar Que feio Não sei o que Chegar em casa Você tá de castigo E aí, gente A gente tá criando mais revolta Ainda nessas crianças Vai entender assim Viu? Por causa daquele menino Com aquela deficiência Com aquele aparelho Eu levei bronca Do meu pai E da minha mãe Então, gente O que nós devemos fazer Como os pais É isso É falar Que existe a diversidade Das pessoas As características As diferenças As deficiências As raças, né Então, assim A gente falar sobre isso E principalmente Conviver com essas pessoas Colocar filhos Em escola inclusiva, né Trazer pra esse mundo Assistir filme, né Que tenha pessoas Com deficiências É você Normalizar, né É trazer assim Ah, isso faz parte Da vida E aí, eu só queria Falar uma coisa Mais rapidinho, gente Por causa do tempo Que eu dei um exemplo Assim, difícil, né Que o João passou Que foi muito recentemente Por isso que eu fiquei Mais emotivo ainda Com essa palestra de hoje Mas falar também Como é diferente Uma criança Que convive com Uma criança Que tem uma deficiência O meu filho Tem um amiguinho, né Que o nome dele É Davi E eles estavam brincando Debaixo do condomínio E naquela alegria Sou amiguinho Desde muito pequenininho E uma hora Eu vi o João também Chateado Chateado com a brincadeira Aí eu cheguei e falei Olha, tá tudo bem Aí ele falou assim Não, mãe Que eles estão brincando De gato milha E toda a vida Eles adivinham Que eu sou Porque tem que fechar o olho E botar a mão Para descobrir o amigo Aí quando põe a mão No meu aparelho Já sabe que sou eu Então toda hora Eu perco a brincadeira Aí esse amiguinho Na hora Olhou e falou João Não, de jeito nenhum Agora, gente Gato milha Mudou Todo nosso gato milha Vai botar a mão Só daqui para baixo Não pode botar a mão Na cabeça Para o João Poder brincar Sem descobrirem Que é o João Então a gente vê A diferença, né Em vez de falar assim Ah, João Então você não pode Brincar do gato milha Ah, João Então, sabe Não tem como você participar Não Aquela criança incluiu o João Ela deu um jeito Do João participar E isso é um amigo Que está ali Que isso faz parte Que ele vê Que ele convive Que ele entende As dificuldades, né Que o João tem Então, gente Eu quis trazer Esses dois depoimentos Para a gente Pensar Refletir Como eu posso evitar Que meu filho Seja essa menina Que chegou no João E falou coisas Tão fortes Tão difíceis Que nenhuma criança Merece passar por isso Não é só uma criança Com deficiência Nenhuma criança Merece passar Por preconceito Por exclusão Por situação Que ela não se senta Adequada Num grupo Então, é isso Que eu queria falar Hoje para vocês E agradecer demais Essa oportunidade E agora A doutora Juliana Quer falar também Um pouquinho Obrigada, Rebeca Eu falei A Rebeca não queria Ser a moderadora Do evento Mas eu falei Para ela Rebeca, você tem Tanto a acrescentar E é por isso Eu queria Primeiramente Agradecer As palestrantes A Isa Maravilhosa Eu conheci a Isa No ano passado Pessoalmente Num congresso Né, Isa Mas eu já tinha Conhecido ela antes Numa palestra Que eu ouvi Dela Sobre esse tema De um grupo Que eu faço parte De educadores parentais E eu A palestra da Isa Me deu aquela provocação Sabe? Porque Eu Depois da palestra da Isa Eu comecei a pensar O tanto de De coisas De falas capacitistas Que nós temos No dia a dia Que a gente Vamos se dar conta E a Isa Começa perguntando Você tem uma pessoa Com deficiência Na sua vida? Você conhece? A pessoa com deficiência Na minha vida É a Natália Que foi minha colega De faculdade É minha amigona Do coração Foi minha madrinha De casamento Né, Nath? E a partir da Natália Eu conheci Outras pessoas Com deficiência Né, outras cadeirantes Que inclusive Somos amigas também E aí A Natália Me trouxe Um pouco Dessa visão Do quanto Que Falta acessibilidade Falta inclusão Né E eu fiquei pensando Assim Esse relato Que a Rebeca Trouxe aqui A gente escuta Muito hoje Né, a frase Não basta Não ser racista A gente precisa Ser antirracista E no capacitismo Eu acho que É a mesma coisa Não basta ser Não ser capacitista A gente precisa Ser anticapacitista E eu fiquei pensando Aqui Agora Nesse momento Que me veio O quanto Que faltou Durante a faculdade Da Natália Muita coisa Né, Nath? Que assim Eu lembro Que na cirurgia A Natália Não conseguia Assistir a cirurgia Por causa Da altura Da marca E era possível Que fosse permitido Que houvesse Uma mobilização Ali Para que Permitisse ela De assistir Uma cirurgia Que não fosse Por vídeo Era totalmente Possível Bastava Uma mobilização Mas ela sozinha Não ia conseguir nada Então a gente Acabava Não, eu faço Para você Não sei o que E hoje em dia Eu fico pensando A gente teria que ter sido Anticapacitista E falava Se a Natália Não assistir A cirurgia Ninguém vai assistir Até vocês Permitirem isso E eu acho Que é isso Que a gente Precisa ensinar Para os nossos Filhos Não basta A gente Não falar Termos capacitistas Eles precisam Ver o amiguinho Sendo excluído Ou ver o amiguinho Se prejudicando Na brincadeira E ir lá E falar Essa brincadeira Não está certa Vamos mudar A brincadeira A gente Precisa ensinar Eles A incluir Os amigos Com deficiência Nas brincadeiras Porque A gente ainda Viu uma exclusão Muito grande Então eu queria Deixar esse depoimento Aqui Agradecer De coração Aprendi muito mais Ainda hoje Me arrepiei Me emocionei Então obrigada Meninas Pode seguir Com as perguntas Rebeca Então A gente tem Um monte de comentário Aqui maravilhoso A gente dá palestra As pessoas falando Que está trazendo Muita reflexão Que é isso A gente falar Desse assunto Parar para pensar É muito importante E a gente tem Uma pergunta Aqui Agradeço Pela fala Da Isabelle Gostaria de contar Apenas uma questão Sobre a educação Refletindo Sobre como O preconceito Da escolarização É pensado E concretizado É importante Sinalizar Que a educação Precisa ser Emancipatória Para que permita Criar espaço Para todas as pessoas Acessarem E permaneçam E realizam Suas potencialidades Eu queria Falar um pouco Antes Sobre isso O que você Tem a falar Isabelle Dessa questão Acho que é mais Falando assim Que a escola Tem que ser Realmente inclusiva Não só falar Que é inclusiva Eu vou falar A solução Que a gente encontrou No caso concreto No caso concreto Do João Por exemplo O livro Não foi retirado Mas o que eu sugeri Na escola Por exemplo Foi gente Não vamos retirar Esse livro Vamos estudar Esse livro E vamos ter Um olhar crítico Para ele O que ele está trazendo Não é uma visão Não adequada Sobre o que é ter Uma deficiência De como as pessoas Devem se comportar Então assim Trazendo uma combinação Do que essa pessoa Trouxe Talvez seja isso A gente pode usar Inclusive temas Questões Coisas que acontecem Na escola Justamente para a gente Apontar Olha Isso que tem acontecido Não é A gente pode ter Essa visão A gente pode olhar Com um olhar crítico A gente pode pensar De outra forma Isso que está trazendo Aqui nesse livro Sobre superação É um pensamento Capacitista Como que E trazer E convidar as crianças Também para Debaterem Não sei Penso isso Não sei se Respondi a pergunta Você tem mais alguma coisa Nath Para acrescentar Talvez você tenha Eu acho Que é justamente isso Nunca vai existir A escola ideal A gente tem que tirar Um pouco essa idealização E Para as pessoas Com deficiência E para as outras pessoas Aprenderem A gente vai ter que ser Agente de mudança constante E construindo De acordo com as situações É justamente isso A gente vai transformando Aos poucos Com o que vai aparecendo Porque sempre vai ter Uma situação nova Sempre vai ter Um questionamento Uma criança Que vai trazer Uma outra situação E aí a gente tem que utilizar A presença disso Para estimular E avançar Nas discussões Que eu acho Que abre espaço Pelo menos Isso virou um ponto De pauta Que talvez a escola Nunca tenha pensado E assim A gente vai construindo O organismo vivo Então conforme As demandas vão surgindo As questões vão aparecendo A gente pode abrir Para discussões Para conversas Eu não sei Eu não sei Eu penso isso Obrigada Nath Eu tenho A servidora Aqui com uma Levantadinha A Carol Quer falar Carol Eu sou Carol Só para me apresentar Para eu contextualizar Um pouco A nossa discussão Só para ver Se a gente acrescenta Um pouco Eu sou fisioterapeuta E então sempre tive Muito contato Com pessoas com deficiência Eu trabalhei No Sara Kubitschek Na área de lesão Medular Então assim Com pessoas paraplégicas Tetraplégicas Pessoas com amputações Então pessoas com deficiências Sempre fizeram parte Da minha vida Inclusive desde a escola Talvez até Por isso também Na família Eu sempre fui muito Tive muito contato E eu estou falando isso Não para me vangloriar De forma alguma Eu vou contar para vocês Que o meu filho De 5 anos Me colocou apertada Essa semana E é por isso Que eu estou querendo Dar o relato Para mostrar assim A minha humildade De falar que Todo mundo Todo mundo aprende A cada dia Todo mundo tem Seus desafios Então eu vi muitos relatos Aí no chat Ao longo da palestra Falando Nossa nunca ouvi falar Sobre capacitismo Nunca pensei em brinquedo Nunca pensei nisso E assim Não se sintam menos Por isso Se sintam mais Porque é a cada dia Que a gente muda Sabe assim Sinto Olha está em tempo Estou aqui Sabe É um dia Que agora eu já Consigo já mudar Alguma coisa E a gente mudando Um pouquinho Com o nosso filho Né assim Um pouquinho No nosso meio É assim que a gente Faz o mundo melhor Não é querer mudar A escola De uma vez só Mudar toda a escola O que eu estou querendo dizer É que é de pouquinho Em pouquinho mesmo E aí por que eu estou Falando isso Meu filho Eu sempre falei De pessoas com deficiência Inclusive tem hot wheels Inclusive tem hot wheels Também cadeirinha de rodas De hot wheels Ele adora É Eu dei quando ele Tinha uns dois aninhos O cavalinho perdeu a perna Eu fiz uma prótese Com a tampinha de caneta Que eu vi na hora Assim E coloquei a prótese E coloquei a prótese Para mostrar Que era um cavalinho Lá com deficiência Que perdeu a perna Mostrei a prótese Enfim Nas nossas historinhas Tem pessoas com deficiência Então assim Ele Sempre tem amiguinho Também na escola Com deficiência Na salinha dele E por que que eu estou Falando tudo isso Porque essa semana Eu parei num sinal E tinha uma mãe Dando água Para um filho Provavelmente um filho Olha só A minha inferência De que é um filho Nem sei se é Mas parecia ser Um adolescente Numa cadeira de rodas Então um filho Uma pessoa maior E ela dando água Assim no sol E tinha uns panos do lado Parecia que estava Vendendo pano No sinal E ela não me ofereceu Ela estava naquele momento Dando água para o filho No sinal lá E eu estava Com o carro parado Peguei um dinheiro Da bolsa E buzinei Chamei a moça E entreguei o dinheiro Porque me sensibilizou E aí o meu filho De cinco anos Que estava na cadeirinha Atrás Perguntou Mamãe Por que que você Deu um dinheiro Para ela Ela não te pediu Mamãe Você teve pena dela Então assim A gente já começa A se questionar Tipo Até que ponto Eu estou passando Para o meu filho Que uma pessoa Com deficiência Eu tenho que ter pena E meu filho É bem questionador Então ele perguntou Mãe Mas ela não podia Estar trabalhando Ela não podia Ter um emprego Por que que você Precisa dar dinheiro E aí eu comecei A falar Ela está trabalhando Ela está vendendo Ela está vendendo o pano Mas ela não estava Te vendendo o pano Mãe Você deu o dinheiro Sem ela te oferecer o pano Gente Esse menino Foi me pressionando E eu fiquei apertada No discurso Até que ponto Eu quero mostrar empatia Até que ponto Eu estou sendo capacitista Né No sentido De preconceituosa De que ela pode menos De que aquela pessoa Com deficiência Pode menos Não pode trabalhar Ou não E ele me perguntou Ele não pode trabalhar Ela não pode trabalhar E eu falei Olha vamos pensar Para ela trabalhar O que que ela precisa Será se ela tem que levar Essa criança Como seria para colocar No carro o filho Ou para andar Num ônibus Será se é tão fácil Quanto eu levar você Para o meu trabalho E a gente começou A ter todo um diálogo Assim E ela Aí o meu filho Né Tem cinco anos Ele não tem também Assim Essa Né Ele perguntou Mas ele não poderia Ficar com uma babá Ou com a pessoa Que trabalha na casa dela Então assim São nessas conversas Que a gente Né Reflete Que a gente Aprende E que a gente ensina Então assim Eu acho que é para a gente Abrir o coração Para as conversas Sabe Assim Na hora eu fiquei Né Lógico Como mãe Como fisioterapeuta Que tenho tanto contato Eu falei Gente Não é possível Que eu não vou conseguir Dar conta de De responder Uma criança de cinco anos E eu passei apertado Porque eu Eu fiquei lá Né Assim Equilibrando Os pratos Tipo Até que ponto Eu estou mostrando Empatia Até que ponto Eu estou mostrando Preconceito E capacitismo Então se vocês quiserem Falar um pouquinho Sobre isso Assim Que eu acho que Às vezes a gente Se pega nisso Né De De achar Que a pessoa Com deficiência Ou o cuidador Da pessoa com deficiência É coitado Ou pode menos Né Do que outro Assim Era só para dar O meu relato E também para animar Para falar Que a gente Aprende a cada dia Ó Para animar ainda mais Eu vou te trazer Uma perspectiva De que a gente Não precisa terminar Os assuntos Numa única conversa E que quando a gente Não sabe o que responder A gente pode dizer Filho Obrigada Por me fazer refletir Não sei o que te dizer Eu acho que a mamãe Sentiu pena sim E eu parti do pressuposto De que eu poderia Sei lá Contribuir E você não precisa Encerrar aquele assunto Ali naquela hora A gente pode retomar Os assuntos Uma e outra vez E dizer Filha Sabe aquilo que eu falei Para você outro dia Você sabe que a mamãe Aprendeu uma outra coisa nova Eu aprendi isso Eu aprendi aquilo Então assim É isso Nós somos capacitistas Preconceituosos Racistas Porque é estrutural E estruturante Da nossa sociedade Sem querer Fazemos coisas Que são agressões São violências E quando a gente Aprende alguma outra coisa A gente volta atrás Entende? Desconstrói Então assim Você falou que você Foi ficando apertada Apertada Você pode dizer Filho Posso pensar nisso Tudo que você está me trazendo E a gente continuar Esse assunto mais tarde Que eu vou bem Procurar me informar Eu penso isso Assim Sabe Carol Não sei se te acrescenta Se ajuda em alguma coisa Acrescenta sim Obrigada Doutora Isabelle Realmente Assim A gente E às vezes A gente quer dar as respostas Como mãe A gente ainda tem Mais outro preconceito Que a gente se acha superior O dono da verdade E eu me vejo Muitas vezes Nesse lugar De superioridade Ainda mais Com pessoa com deficiência Tipo um menino De cinco anos Está querendo Saber mais do que eu Talvez tenha até Mexido no meu ego Ali naquele momento Que eu me senti No aperto Talvez tenha Me balançado Mesmo O João fala Tantas coisas Para mim Eu sou uma pessoa Que eu pareço Um rolo compressor Eu vou fazendo Várias coisas Ao mesmo tempo Nesse lugar Eu violento Os meus filhos E o João Fala para mim Às vezes O João é a minha criança Que tem deficiência Ele fala Respeita o meu corpo Ele fala com essas palavras Respeita o meu corpo Por favor O que ele quer dizer Porque eu vou andando Vem João Vamos indo E não sei o que lá E bora E vamos entrar no carro E ele fala Respeita o meu corpo Quando ele sinaliza Algo nesse sentido Para mim O que eu digo Para ele Filho Muito obrigada Por me lembrar Por me avisar Já estava eu Atropelando de novo Entende Então assim A gente vai A gente se ilude Se engana Quando a gente acha Que a gente ensina Alguma coisa Para as nossas crianças A gente na verdade A gente aprende Muito mais com elas Do que ensina Qualquer coisa Então Eu acho Assim Agradeça O comentário Do seu filho E diga Filho Obrigada Por me avisar Eu não tinha percebido Que eu tinha Enfim Que eu tinha sentido Pena dessa pessoa E aí A gente retoma Vários assuntos Vários assuntos Dessa forma Que não era Que não era por medo Da pessoa Que passou Que passou Que passou Esse outro comentário Era muito mais difícil Feito a escola A escola especial Que as crianças Com deficiências Com deficiências Estavam sendo colocadas Em uma escola Separada Dos demais É a maior agressão Para a criança Com deficiência E para as outras Porque você aprende Com o diverso Então você não Pega um grupo Que é diferente E põe num espaço Diferente Você tem que integrar Então a gente ainda Passou por essa transição Aí no Brasil Que quase voltou A escola especial Há pouco tempo Então É muito isso Assim A fala da Carol Que o filho dela Foi questionar A pessoa com deficiência Quantas pessoas Não tem Esse estereótipo De que a pessoa Com deficiência É aquele amputado Que pede a esmola Ou aquela criança Com deficiência Que passa uma campanha Na televisão E a gente tem que ajudar Então essa é a imagem Do passado Não convivíamos mesmo E eu espero Que cada vez mais A gente conviva A gente tem agora Lei de cotas Em faculdade Em trabalho A gente tem a lei Da escola inclusiva Que apesar de existir Muitos pais Com filhos com deficiência Tem essa dificuldade De ter uma escola Mas no passado Não tínhamos Infelizmente Eu queria fazer Uma complementação Com a fala da Nath Que é assim Se a gente precisa pensar Numa semana nacional De conscientização Das pessoas com deficiência Dia da pessoa Com deficiência Se a gente precisa Conscientizar Sobre a necessidade Da inclusão É porque em primeiro lugar Houve a exclusão Então se a gente A gente aprendeu A excluir Foi aprendido A gente pode aprender A incluir Então sempre pensar Nesses dois lados E complementando A fala da Nath As ações afirmativas Do Estado Muitas vezes São para equalizar As próprias diferenças Que o Estado cria Então Enfim É só para complementar mesmo Então se a gente Aprendeu a excluir Bora aprender A incluir Podemos Muito bom E aí Vou complementar A sua frase ainda Se a gente tem A semana da inclusão Que a gente não Se prenda a isso Só na semana O ano todo Não um debate rico Num dia O dia nacional Da pessoa com deficiência Que a gente Estenda esse debate Com os nossos filhos Com os nossos familiares No nosso dia a dia Ao longo do ano todo Vai num hotel Viu que não tem rampa Por que não tem rampa aqui Chama o gerente Faz uma Faz uma Sabe Faz uma reclamação Tudo que você vir Que você julga Que não dá acessibilidade Não espera uma pessoa Com deficiência pedir Peça você Como a Natália Colocou lindamente ali É minoria As pessoas com deficiência São minoria Então a gente precisa De um grupo De quem é detentor Do privilégio Se movimentar Gente Isso está nas nossas mãos Na pandemia Na sala do João Os amigos Foram pedir Para os professores Usarem a máscara Transparente E os amiguinhos Do João Falaram para os pais Pais Compre máscara Transparente Para o João Poder me entender melhor Então partiu Das crianças E não dos adultos E é isso E aí gente Para finalizar Porque infelizmente Nosso tempo Está acabando Porque dá vontade De ficar aqui Por muito mais tempo Vai ficar um assunto Maravilhoso E muito importante Tenho uma pergunta aqui Boa tarde Tenho três irmãs Com deficiência visual Como lidar Com esse tipo De deficiência Eu buscaria pessoas Com a mesma deficiência Grupos Para essa pessoa Entender melhor Não sei se a Natália Tem algo diferente Para oferecer Eu achei até que Ela ia nos ensinar Na verdade Inclusive Sabe mais Mas assim A gente falou muito De capacitismo E tem um capacitismo Familiar Eu vou falar Que são uma pessoa Com deficiência Os filhos Com deficiência São super protegidos E é muito difícil Romper essa barreira Então Você que tem Três irmãs Você vai conseguir ver Que mesmo as três Tendo uma mesma deficiência Cada uma vai ter Um potencial diferente Então Assim A minha dica Que eu dou Permita que elas avancem E façam o que elas conseguem Apoiem Se elas precisarem De alguma coisa Se elas te pedirem E respeite também A limitação delas Assim Eu acho que são pessoas E cada um Vai conseguir chegar Em algum espaço Essa questão da gente falar Assim Não Você vai conseguir fazer tudo Às vezes eu não vou conseguir E é o que a minha deficiência Causa Entendeu Então assim A gente também Impor Porque o deficiente Ele é muito A pessoa com deficiência Ele é muito respeitado Se ele faz tudo igual Então como a Juliana falou Assim Na faculdade de medicina Sempre vai faltar alguma coisa Eu podia ser uma Uma aluna com deficiência Cursando medicina Contanto que eu seguisse O currículo habitual Entendeu Eu fui Acho que talvez A primeira aluna Com deficiência A fazer medicina Então Ninguém sabia o que fazer Comigo ali Então Ou eu segui o fluxo E isso é agressivo Então Para suas irmãs Que são deficientes Visuais Respeitam O potencial Delas Estimule até onde Você pode E a gente tem que ter Muito cuidado Com essa super proteção Isso é muito difícil A gente Tenta ajudar E a gente Às vezes Fecha demais A criança Com deficiência Vocês são crianças Vocês são crianças Vocês são adultos E às vezes A gente Impede que ela voe Sabe Subestima Até o potencial Exatamente Eu acho também Muito importante Né Natália Perguntar Para a pessoa Como eu posso Te ajudar Como O que eu posso Fazer Para você Que é importante Eu falo Que o João Adora Quando alguém Chega para ele E fala João Como eu posso Falar Para você Entender melhor Você quer Que eu fique Virado Para você Você quer Que eu fale Um pouco mais alto Um pouco mais baixo Como que é Mais confortável Para você E ele fica Muito feliz Quando alguém Pergunta isso Para ele Eu acho que Perguntar Para a pessoa Com deficiência Como ela gostaria De ser ajudada Como ela gostaria Que aquela pessoa Participasse ali Do dia a dia dela Então eu acho Que também Se referir A pessoa E perguntar A gente tem Que ter menos medo Das medo Isso Isso Gil Então você quer Encerrar Gil Eu acho que já Deu o tempo Eu ia falar isso Infelizmente Já passamos Até quatro minutos Aqui do tempo Eu só queria Agradecer as meninas Foi uma tarde Assim Sensacional Muitos Muitos Elogios Muitas pessoas Vão saindo aqui Refletindo Modificadas E querendo levar Isso para a vida E eu acho Que é isso E a gente Precisa estudar Né Assim Isso aqui Foi só Acho que Talvez o primeiro Contato Com o anticapacitismo De muitas pessoas Aqui Agora não parem aqui Estudem Busquem Sigam as meninas Lá no Instagram A gente colocou Um ebook aqui Sobre filhos capacitistas Que foram duas mães Com deficiência Que fizeram Que a gente leu Achou muito legal Então É isso Tá Muito obrigada Ao CFO Também Pelo apoio aqui A doutora Maria Paula Por estar aqui hoje Os meninos da comissão E Natália Isabelle Muito, 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 muito Obrigada De coração Obrigada Obrigada Obrigado.